Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma receita que tá genial e super saborosa e com aquela textura que você vai amar. É uma caçarola feita com requeijão cremoso que eu tenho certeza que desse jeito você nunca fez e quando ela fica pronta tem tudo que a gente gosta. Gostosura, textura maravilhosa e o principal né, é que não dá realmente trabalho nenhum. Agora faz aí pra sua casa e você que faz pra vender, tá aqui uma gostosura que seus clientes vão amar. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, deixa um joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha muito, porque os seus amigos vão ficar assim apaixonados e vão fazer essa receita o ano inteiro. E também me acompanha nas minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e tem também receitas e se você quiser ser meu aluno, é muito simples. Vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? Pra fazer a nossa receita, a gente vai colocar aqui no liquidificador 4 ovos grandes e também um copinho de requeijão cremoso. Aqui você pode usar a marca que você quiser e o requeijão que eu tô usando aqui, ele tem 200 gramas. E pra dar uma textura bem boa, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado, 1 quarto de xícara de amido de milho, a maisena, e 1 quarto de xícara que eu tô usando aqui, é a mesma coisa que metade de meia xícara. E a gente vai finalizar aqui a receita com leite. E eu medi aqui, olha, até a risquinha, onde a caixinha dobra, eu coloquei de leite, tá vendo? Ó. E só vai isso mesmo. Agora é só bater. E agora, gente, é só bater por 5 minutinhos. Prontinho. Agora é só colocar na assadeira. E eu vou colocar aqui nessa assadeira redonda. E eu já passei manteiga no fundo e aqui na lateral. E agora eu vou colocar um papel manteiga aqui, olha, que eu cortei no mesmo formato que a assadeira. E pra ficar mais fácil pra cortar, na hora que você for cortar, você coloca a assadeira em cima do papel, risca, depois corta com a tesoura. Já ficou assim. E agora eu vou passar manteiga aqui de novo, por cima do papel. É que a gente untando aqui de novo, fica bem mais fácil de soltar. E por cima aqui eu vou colocar amido de milho, a maisena. Mas se você quiser, pode ser também farinha de trigo. E agora eu já tô colocando aqui na assadeira, né? E é só a gente levar pro forno. Essa assadeira redonda que eu tô usando aqui na receita, ela tem 20 centímetros por 5 de altura. E olha, gente, eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 180 graus. O meu forno aqui, ele é elétrico. E dessa vez eu liguei a resistência somente embaixo. E eu também coloquei pra assar na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional, você também vai colocar a 180 graus. E a gente vai deixar no forno por 45 minutos. E aí a gente já desliga o forno. E olha, não vai terminar de assar nesse período não. Mas eu vou te mostrar agora como que ficou. E eu vou te dar a dica do que você vai precisar fazer. O pudim já assou. E olha só, gente, ele ainda tá mole no meio, tá vendo ali? E agora pra terminar de assar, a gente vai devolver ali no forno desligado. E eu já coloquei essa gostosura aqui no meu forno desligado. E eu já fechei a porta e vai ficar ali, gente, por uma hora. E depois desse tempo, você já tira do forno e você pode deixar em temperatura ambiente pra esfriar. Que é bem o que eu vou te mostrar agora. E olha, gente, depois que ficou mais um tempinho no forno, olha que lindo que ele tá. E agora é só a gente passar a faquinha aqui do lado, né? Pra poder desenformar. Gente, a textura tá muito linda, né? E a cor, então? E agora que eu já passei a faca em toda a lateral, eu vou inclinar assim, né? Pra que o ar entre bem aqui do lado. E vou dar umas batidinhas também assim, pra que ele solte mais fácil. Prontinho. Já passei na volta toda. E agora aqui por cima, você pode colocar um plástico, ou então papel filme, né? E é só pra facilitar, pra gente poder desenformar. Aí eu vou encaixar um prato aqui, vou virar. Aí é só puxar a assadeira. E também tem que lembrar de tirar esse papel que a gente colocou no fundo da assadeira. Prontinho. Agora é só virar no prato. E agora é só a gente virar no prato que a gente quer que fique a nossa gostosura. Gente, é muito lindo, né? E aí é só a gente tirar esse plástico, né? E já pode se deliciar. E agora, gente, é só se deliciar. Pode pegar. E eu já vou cortar aqui um pedação, né? Pra você ver. E também pra comer, né? Tá sentindo a textura? Gente, tá super cremosão. Ó, super. E olha por dentro que cor mais linda. Percebeu? Uma obra de arte, né? E aí, aceita essa gostosurez? Olha que beleza. E olha, gente, a textura. Que maravilha. E aí, aceita? Pode pegar. Gente, delicioso. Você precisa fazer. Você sentiu, né? Que textura. E esse aqui também é pra você. Viu, gente? Que espetáculo que ficou. Eu aqui tô super feliz com essa receita. Por vários motivos, né? Ela é cremosa, deliciosa. Não é muito doce. E o requeijão não fica presente. Olha, você vai ficar impressionado. Todo mundo vai poder comer. E lógico, né? Que já merece aquele beijo de verdade de tão bom que tá. Delícia. Gente, faz. Porque essa gostosura tá boa demais. Olha, gente. Olha, gente, para tudo de verdade. Porque hoje esse bolo aqui tá uma coisa assim de outro mundo. É isso mesmo. Olha, só para você ter uma ideia. Aqui no canal também tem uma caçarola que é muito famosa. Que é a receita da minha avó. Caçarola italiana. Depois você vai lá e também assiste. Mas hoje, agora, faz essa receita. Porque ela ficou excepcional. Só tenho essa palavra para descrever. De tão gostosa e perfeita que ela tá. Então, gente, já vai para a cozinha. Começa a separar. Porque você viu. Não dá trabalho nenhum. E você já vai ter aí na sua casa essa obra de arte. Enquanto você já vai pensando e separando os ingredientes. Eu vou continuar comendo. Ó. Ó. Hum. E agora que você aprendeu essa maravilha, né? Você só não vai fazer se você não tiver os ingredientes bem agora e na sua casa. Mas, olha, nem se preocupe. Porque sem gostosura você não vai ficar, né? Porque aqui no canal tem de tudo o que você precisa. Desde a comida do seu dia a dia. Até sobremesas, pães e tudo o que você precisa. E que a sua família mais gostam. Agora, gente, fala sério. Faz essa obra de arte. Porque você merece só gostosuras. Faz aí. Porque caçarola assim é tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.